Alô pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui uma nova fase do nosso podcast, o Opinando Podcast, agora sempre de forma presencial aqui na Cubo Play e nós vamos estar uma vez por semana sempre batendo um papo, trazendo muitos convidados e toda semana na cuboplay.com.br aqui no estúdio da Cubo Play e também no meu canal do YouTube e o canal do Nando Gross, ok? Pode sugerir nomes, vai mandando recado, mandando comentários aí o que vocês querem que a gente entreviste, que tipo de papo que vocês querem trazer pra nós. Hoje a gente vai falar um pouco da história desse, que é um dos grandes compositores da música Gaúcho, que eu tava dizendo aqui, né? Eu seguia muito ele já como fã, querendo vê-lo tocar, cantar e depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente até a gente se tornou amigo. Nelson Coelho de Castro é o meu convidado hoje aqui no Opinando. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, prazer estar aqui contigo, Nando, te rever principalmente e desejar maior sucesso no teu novo projeto aí e vai dar tudo, tem tudo pra dar certo. Você é um cara de Porto Alegre, não? Você está assistindo em Porto Alegre? É, eu sou Porto Alegrense de Porto Alegre. Porque ninguém fala assim que são Porto Alegrense, se tornaram Porto Alegrense, né? Mas eu sou Porto Alegrense de Porto Alegre, me criei aqui na Zona Norte de Porto Alegre e... Você é daqueles que nasceu da Beneficência Portuguesa? Porque... Não, não foi no Hospital São José. São José, porque na década de 60 eu sou da Beneficência Portuguesa, tem uma galera que... É, verdade, é. Pois é, eu me criei aqui na Zona Norte, no quarto distrito aqui, na Rua Norte de Severadias, Rua Butã, Rua Portugal, me criei aqui até os... até eu ficar 15 anos de idade, participava do colégio São João, que tu era... Os Pequenos Cantores. Não, o meu era Pequenos Cantores, São João, não sei como é que era o nome, mas era o Santo Antônio. Santo Antônio, mas era um laçalista, né? Laçalista, laçalista. O colégio de Laçalio tinha, a estrutura de Laçalio tinha muita relação com a música, né? Esporte, né? É. Eu fui ser jornalista esportivo e eu aprendi um monte de esporte no Santo Antônio. Santo Antônio, né? O Laçalio tinha muita relação, assim, com o esporte, com a música, né? Tinha a banda do São João também, que era famosa, do colégio de São João. E assim, o colégio Gonzaga também, né? E... de Pelotas. Então, me criei nesse ambiente de... de Zona Norte com... e a participação, que muita sorte de participar dos canadinhos do colégio de São João, que ali me deu um... juntou uma relação que já tinha em casa, que era da música, meu pai tocava gatinha de boca, minha avó tocava violino. Então, em todos os folguedos e festas lá de casa, em algum momento rolava música. A família até hoje tem um repertório que se mantém, assim, de gerações, onde se cantam as canções que faziam parte dessa trilha sonora da família. E participando do colégio São João e do coral, lá se apresentou... a gente teve uma... uma sorte de ter um repertório muito vasto, muito diversificado, desde a música Jovem Guarda, que é o ano 60, até as músicas clássicas do... de música sacra, e música do folclore brasileiro. Então, isso me deu, assim, quando... mais tarde, quando eu ganhei violão, quando tinha uns 17 anos, quando eu peguei o violão... Tu já tocava ou ainda não? Não, eu não tocava. Eu ganhei violão em 70, em 71 ganhei um violão. Eu tinha 17 anos. E tu era daqueles encarnados que pegavam e ficavam violão? Não, não, aí que tem um problema, né? Aí eu comecei a tocar violão, tinha uns meninos na esquina ali de casa que tocavam violão e lá espiavam, tungavam os acordes, roubavam os acordes, pra tirar a música do Chico, dos Beatles, dos Rolling Stones, da música da época, né? E aí, para o terceiro acorde, eu já tava compondo. Até hoje, eu não sou um bom cara que tira a música, sabe? Tira a música. Mas o que que tu ouvia lá? Nós estamos falando no início dos anos 70. Não tinha essa facilidade de ouvir o que a gente queria, como é hoje, né? Ah, não. Muita dependência de tu lá no rádio, mas muita sorte, porque essa geração, Nando, que tu participou também, de alguma forma, essa geração... Eu sou de 62, participei de boa parte. Claro, então, a geração de 60, tu vai ter os festivais da Record, tu vai ter Elis Regina, tu vai ter toda a Tropicália, muita sorte, tu vai ter ainda Tom Jobim, quer dizer, esse pessoal que tem um... Ainda tinha um reflexo dos anos 50, com a Ani Barroso, quer dizer, tu tem uma... com uma... O arranjador era Tom Jobim das músicas de orquestra, como... como os grandes... Todas as... as grandes gravadoras tinham... como é... orquestras. Então, a qualidade da música popar brasileira da época, porque era um jeito de caminhar, não, porque se queria isso, né? Tinha Radamés em Atli, fazendo um arranjo para músicas populares, da Ângela Maria, do Ario Barroso, do... sabe? Essa grade auditiva, ali da década de 60, e mesmo a música internacional, até 70, até o início dos anos 80, 20 anos de uma riqueza musical nunca vista, no planeta também, vai ter Beatles, Rolling Stones, vai ter a música latino-américa... É uma música efervescente em vários lugares. É, porque é pós-guerra, né? Todos esses compositores são de 44, 45, 46, que nascem pós-guerra, quer dizer, tem toda a relação que vai dar em 68, na França, quer dizer, toda essa... 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 essa quebra de paradigma geopolítica, tá tudo... Guerra do Vietnã, quer dizer, tá tudo ali nessa década. E as canções e a música popular mundial traduzem isso de alguma forma, né? Então, eu piá escutando tudo isso. E a rádio tocava, né? Quer dizer, não tem... não tinha o Prelist, o Jabá, quer dizer, romanticamente as rádios ainda tocavam... imagina tu escutando... Tu imagina tocar... Jabá, pra quem não sabe, durante muitos anos era a gravadora, alguém paga, né? A rádio pra rádio tocar aquela música. Então tu ouvia duzentas vezes a mesma música na rádio. Ou tinha um carinha... o Jabá, pra dar um exemplo, assim, mais didático, seria assim, se eu tenho um... se eu sou um fabricante de xícaras e quero anunciar minha xícara na rádio tal, porcelana pura e tal, eu vou pagar lá por 30 segundos, hoje, o que? 700 reais, entendeu? Por 30 segundos. Aí teve uma hora que as gravadoras estavam pagando um dinheiro pra influenciar programadores de rádio, que ganhavam pouco salário, e davam geladeira, fogão, carro, assim, né? Aí tem um dia que o departamento comercial da rádio foi um pouquinho. Uma rádio, uma canção tem três minutos. Três minutos são tantos comerciais de 30 segundos, então uma música custa tanto pra rodar no ar. Porque uma música no ar tem três minutos, são três minutos de comercial daquela música, daquela gravadora, daquele compositor, e ela vende disco, depois roda no rádio, a pessoa escuta, fala e compra o disco. E aí rolou essa coisa do Jabá não ser mais diretamente pro... pra aquele que é o programador da rádio, pra facilitar a música rodar ou não, e passou a ser já direto com o departamento comercial, acabou... oficializaram o Jabá. Acabou com o lance do coitado, coitado do programador que ganhava uma verbinha por baixo pra rodar alguém, entendeu? Já acabou, já ia direto pro... Então isso foi muito... Isso vai ser mais forte lá no final, começo dos anos noventa, final do anos oitenta, sempre existiu, né? Mas de uma forma mais efetiva, assim, com a coisa do playlist, tu vai... A tua música... A rádio vai rodar vinte músicas e não se afasta disso, que é o pop sucesso e vai fixar nessas músicas, né? Mas até então nós tínhamos um... Uma relação romântica com as rádio, quer dizer, tocava... Tocava Paulinho da Viola, imagina ele escutar Paulinho da Viola. O que que tu ouvia? Era continental, a rádio da época, já? Não, mas eu ouvi de piá ainda, de rádio normal, né? É. Tu escutava naturalmente, escutava Bossa Nova, porque era música, João Gilberto, porque rodava, né? Eu tenho lembrança de ouvir muito Beatles no rádio. Então, aí depois sim, aí com a Continental, você é uma rádio mais jovem, no caso, era uma rádio AM, AM com uma... Acho que a primeira rádio aqui, quem eu lembro, é uma rádio pop, assim, que era uma rádio do Grupo Globo, né? É, que o judeu, que era o diretor da rádio, que tinha essa concessão aqui, o Porto Alegre Continental, inventou de cantar a cidade. Então, tu tinha redator como o Luiz Coronel, o Luiz Fernando Velhíssimo, os jornalistas, a forma de... O próprio jornalista dava notícia, quer dizer, não tinha mais o locutor que pegava notícia ali, quer dizer, ele fazia a redação e ia pro microfone e falava essa notícia, quer dizer, a... as rádios... Como virou a ser depois, né? É, as rádios, tu bem sabe disso, as rádios estabelecidas tinham um padrão, a Guaíba, principalmente, né? A Guaíba não rodava comercial, né? Não, gravado não, modingo, essas coisas nem pensavam. O digo da Coca-Cola era lido, né? Era lido. É sensacional, né? O padrão, assim, de locução, quer dizer, a notícia pra ser série, pra ter fidelidade... Começa a compor com que idade, Nelson? Eu não tenho muita lembrança, claro, eu te vi tocando, Lupicínio, né? Tem o disco do projeto Compor que tu grava, mas eu não... Eu te vejo muito mais, assim, autoral do que vendo tu tocar a música de outras pessoas. É, de vez em quando eu me me arvoro, assim, a cantar a música, né? Mas nunca gravei, assim, música de outras pessoas. Tu gravou a Lupicínio, né? É, Lupicínio, né? Mas ali foi uma homenagem da cooperativa, né? Mas eu comecei a compor, né? Quando ganhei o violão, imediatamente. Já com 17 ali, quando ganhei o violão. É, ali, porque, não sei, aí parece que abriu uma porta, sabe? Comecei a tocar violão, aprendi, eu tava te falando, aprendi, assim, os primeiros acordes de um amigo que tava tocando ali e tal. Era interessante, assim, é, isso se dá em Curitiba, porque em 68, meu pai é transferido pra Curitiba, e depois nós voltamos em 71, Porto Alegre de volta. Mas esses três anos, eu morava numa casa que tinha uma esquina, que vai virar depois a esquina do Vem Vadiar. Esquina valia bonita, vadiava o meu coração. Essa esquina, que quando tu cheguei na casa, essa esquina já era do bairro. Sabe quando tu chega numa casa? Aquela esquina não pertence à casa, pertence ao bairro. Eu já cheguei lá, tinha um monte de neguinho na frente da casa, tocando violão. Pô, que barato isso, né? Aí eu pedi licença pra ficar na esquina da minha casa, e aí ficava no muro ali, os caras vadiando, realmente vadiando, era tudo piá e tal. E a gente tocava violão ali, eu roubava os acordes de um, de outro, roubava o... Alguém tava... Ah, tu tirei essa do Chico, entendeu? Tirei essa dos Rolling Stones, dos Beatles. Eu pegava aqueles acordes, aprendendo a afinar ainda, tocando, tocando, e já saiu uma melodia dali. No segundo, no segundo, na segunda passagem, já vi a melodia e começou assim uma... Comecei a compor doidamente. Depois veio... A primeira gravação do Elfaz da Cabeça? A primeira... Não, é isso que tu falou. É em 78, com o disco Paralelo 30. Ah, sim. O Paralelo... O Faz da Cabeça é um compacto que sai, né? Um compacto em 79. O Paralelo 30 é aquele disco que tem... É o Bebeto Alves... É o Charal, não? Do Dávila... Exatamente. O Carlinhos Hartlieb. É isso. O Raul Evanglia. O Cláudio de Veracruz. E aí aquele disco foi um... Foi lançado em CD depois desse disco, né? Foi lançado em CD depois. Lançado em vinil, modernizaram pro CD, agora acabou o CD também. Agora bota no Spotify. É, agora virou um não tátil, né? O que que eu faço da cabeça é um recado pro programa? Olha, eu vi tanta história quando eu era guri que o Nelson fez essa música pra esse, o Nelson fez essa música pra aquele, né? Faz, faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão, mas com a folia da situação. É, a história é muito maluca. Que tem uma... Se foi por causa de nós que esse maluco fugiu, depois de ser esse bandido fugiu. É, exatamente, porque se dá assim... Tava a história da Anistia já rolando no país. A vinda do Brizola... Anistia 79, que ela é concretizada, né? Então ela... Exato, mas essa música eu fiz, ela foi lançada em 79, mas eu fiz em 78. Essa música em 77. E era assim, eu tinha um grupo chamado Olho da Rua. Quem? Olho da Rua. Que era só parente, assim, minha irmã, meu cunhado, os faixas da rua, assim, todo mundo amador, eu amador, tô muito amador, né? E um dia a gente tava ensaiando pro espetáculo, a gente tava fazendo, que era no teatro de areia, na meia-noite, chamado Milagrezinho, que a gente tirou um sarro da ditadura, fizemos um espetáculo chamado Milagrezinho. E o pessoal deu um intervalo e foi tomar uma cerveja, alguma coisa assim, pra não dizer outra coisa. E assim, faz, faz a cabeça. E eu fiz pra turma, assim, faz, faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão, mas tomar cuidado com a folia e aí a da situação. Tinha um cara que tinha caído fora de uma, de uma, de uma prisão aqui em Porto Alegre, tinha caído fora do Brasil, tinha ido embora e tal, e tava pra voltar. E eu vi isso e me lembrei do Brizola, lembrei, se foi por causa de nós que esse bandido fugiu, quer dizer, se foi por causa de nós que esse bandido fugiu, nós saí dando atrás dele, traz ele de volta pro Brasil, entendeu? Fazer ele voltar pro Brasil. Fazer ele voltar pro Brasil, exatamente, né? História que ele vai vir, ter ele meio com os bonecos daqui, nós não somos pelego e nem cheiremos a jasmin. Aí foi pro lado político a música, mas o fulcro dela, assim, o, como é, o, o seminal dela era, eu fiz, o faz a cabeça era na coisa de, de, de tomar cerveja e tal e, e, e esquecer da situação, pra fazer cabeça mesmo, né? Mas aí veio vindo, veio vindo, quando eu vi, poxa, aí eu cantava essa música, né? E as pessoas cantavam junto, porque ela tinha um refrão legal, né? Aí o Geraldo Flack, tava, a gente tava fazendo um show uma vez pro Olívio Dutra, que tava preso, a gente foi fazer um show coletivo na Assembleia Legislativa e eu disse pro, 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 pro Geraldo Flack, que era diretor da gravadora, eu já tinha gravado Paralelo 30 lá com eles, na Izaec, na gravadora Izaec, e o Geraldo, e eu disse, Geraldo, eu vou cantar uma música aqui agora, cara, e o pessoal vai cantar junto, presta atenção, e fui lá, cantei, e eu, e todo mundo cantou junto, e eu disse, não te falei, vamos gravar, porque essas músicas que tu faz, que são crônicas, elas têm uma angústia, porque tu sabe que ela vai morrer, mas é que nem o jornal, no outro dia embrulha o peixe no mercado, né, acabou a notícia, tem que gravar, e eu enchei, eu sabia que ia acabar aquilo ali, essa música não teria mais nenhum sentido, né, porque era uma fotografia, era um cartão da época, né, enchei o saco dele, isso era no final do ano, e tá indo pro janeiro, tá, vai lá gravar, e gravamos o Faz a Cabeça ali pro janeiro e tal, aí o disco foi lançado em abril de 79, pô, na reitoria, tava lotada e tal, foi um, foi fantástico, a música roda. Tinha lado A e lado B, como é que tinha? Tinha, do outro lado era Ediver, uma parceria que eu fiz com, era uma música latino-americana, assim, que eu fiz com parceria com um grande parceiro do do Fernando Ribeiro, que é o Arnaldo Sisson, fiz a, aí fizemos, aí lançamos, poxa, a vida fez um sucesso imenso, assim, rodava muito em Porto Alegre, foi, foi, foi a música que mais, assim, me catapultou, eu tava terminando o jornalismo, eu me formei na Famecos em 77, aí trabalhei em televisão lá, produziu o programa da Tânia Carvalho. Na RBS ou na Difusora? Difusora. Tinha o Lauro Quadros. Era o Porto Visão? Porto Visão. Abria com, tinha o Lauro Quadros. Porto Visão. O quadro da Tânia Carvalho. O quadro da Tânia. É, que tinha o Lauro Quadros, tinha o. O Daut. O Daut, o Tatata Pimentel. Tinha o Renato Pereira também? Renato Pereira, a gente batia a, como é, o Jornal do Almoço? Sim. Com folga. Eu acho que o modelo do Jornal do Almoço vem do Porto Visão. Já tinha o Jornal do Almoço, mas era o Mêncio Ribeiro que apresentava, depois a Célia Ribeiro, te lembra? E a gente ganhava, o nosso ibope era fantástico, assim, da, 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 da forma, né, quem dirigia todo o programa é o Cláudio Gilberto, aprendi muito ali sobre televisão e não tinha VT, não tinha VT, era filme, me lembro do Nilson Dias, que era um cara da, que fazia os filmes, e era editado na fita do Rex, e era positivado na mesa, quando saia o Porto Visão. Uma coisa fantástica, cara. Ô, Nelson, a ditadura do, a ditadura militar, tu pega aí anos 70, né, 79 já vem a Anistia, 80 a gente começa a batalhar pelas diretas, né, mas na tua trajetória, assim, o que, em algum momento, de alguma forma, tu, 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 ela te afetou, tu foi tolido, tu teve dificuldade. Ah, não, recebi vários telefonemas, sabe, nunca, como é, uma vez meu irmão disse, pô, os caras tão atrás de ti aí, sai por aqui, sabe, sabe, as coisas que vão surgindo, que vão te cercando. A gente começa a ter medo de tudo, né, a gente começa a te amedrontar primeiro, né, tu vai ter que sair do país, tu vai sair fora daqui, para com isso, porque não me dava importância nenhuma, eu nunca me dei importância, porque com que que eu ia bulir, né, eu não era o Chico Buarque, eu não era um Caetano, sabe, a minha dimensão era do tamanho, do meu tamanho, quer dizer, bola pequena, sabe, como é, como é, série B do campeonato nacional, entendeu? Eu tenho uma certa divergência, eu acho que é uma questão contextual isso aí, não de, não de conteúdo, né, eu acho que. Não, não, conteúdo no sentido de dimensão. De dimensão. É, de que pudesse acontecer, né, mas. Mas eu tenho uma leitura, depois vamos falar sobre por isso, dos anos 80 lá, que eu acho que, né, meio que varreram uma geração aí, que era para ter estourado mais, mas. Ah, sim, 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 é, também posso entrar nisso também, mas nesse caso aí seria, as pessoas estavam atentas também, porque participava muito de DCE, de negócio de faculdade, de universidade, estava sempre mexido com isso, então, de alguma forma, ficavam sabendo, tinha os pônicos, tudo que é lugar, né, que estavam denunciando essas coisas, né, e aquilo, eu, eu comecei a me dar medo, assim, poxa vida, eu não tinha uma estrutura nenhuma para segurar uma onda de, até politicamente, para ter uma força para rebater aquilo, então tinha, um compositor, eu era um magrão do cristal que pompunha, entendeu, e desconhecia o tamanho do monstro, entendeu. Claro, nossas músicas eram censuradas, eu me lembro que a gente tinha que ir na, não sei se pegasse isso, a gente tinha que ir na... Na censura federal, entendeu. Mas é, tinha que ir na censura que ficava na Presidente Roosevelt. Eu ia dizer para aqueles lá do ali, não me lembro se era na Paraná, na Presidente Roosevelt, era lá. Não, é Presidente Roosevelt, que era antiga vida de Eduardo, te lembra de vida de Eduardo? Não me lembro. É, mas não era Presidente Roosevelt, porque ela ficava cheia de luzinha no Natal, era bonito de ver. A gente entregava a letra datilografada e um cassetezinho ou cantando, né, a capela ou com o violão, como quiseram. E aí tu ia e recebia... Ah, como é... Eu ia e esperava uma semana pra fazer, tu ia fazer um show e deixava dez músicas, né, né. E aí tu esperava o carimbo. Tava em vermelho, censurado. Censurado. Aí, porra, isso era uma medalha, eu tive três censuradas. Uma de as eu me recordo que chamava-se, não sei o que, chamava-se... Tutelaram tudo, tutelaram tudo. Tutelaram tudo. Puxa vida que é, tutelaram a soja, tutelaram tudo também, tutelaram a casa, tutelaram tudo. Então, aí a gente tava os tentáculos, assim, né. E aí, desaprovaram, porque foi uma, sabe, uma medalha, assim, mas aí eu... Olha só como é também era uma... Como é o sentido de ignorância sobre tudo isso, né. Eu troquei o título, invasão do planeta Terra pelos marcianos em 19... Em 2023, entendeu? Como se fosse um futuro aqui, entendeu? Sim, deu uma volta. E passou, entendeu? Quer dizer, existe... Existia também o cognitivo disso, não muito bem entendido pelos censores lá, não sei quem era o sensor da época, né. Mas aquele era um trajeto, tu ia lá com o receio, sai de lá com o receio, porque tu tá indo na censura, tu tá vindo... Olha só que maluquice, né, cara. Tu tem que apresentar a letra na tua música, tu pode ou não cantar. Eu tenho, eu tenho que descobrir, eu quero botar na internet isso. As músicas carimbadas. Tu tem isso, né. Tenho, tenho. Eu tive uma carimbada, eu tinha 16 ou 17 anos, tinha uma ingenuidade a letra, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. E o sensor, eu não sei porquê até hoje, mas eu não guardei isso. É, eu tenho, eu tenho. Eu quero botar pra nova geração, pra saber porque, como é que era, como é que se lidava com isso. Quase como hoje, é... a gente lidava como se fosse normal. Eu vi o Chico Arca contando uma história que o cara da censura ligava pra ele. E aquela música, na barriga da miséria, na barriga da miséria, virei batuqueiro, né. Era virei brasileiro. Exato, exato. Era brasileiro. E o cara, não passou. Aí ele, tá, me dá cinco minutos. Ele ficou, batuqueiro. Aí só um boquinho, batuqueiro. Ok, tá valendo. E só o nome Chico já significava, né. Então o cara mudou de nome, né. Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide. Ô Nelson, a gente tava falando de inovação, né, em épocas de internet, disso, daquilo. Mas tem um cara que lá atrás, e eu não sei se alguém fez antes, é a primeira lembrança que eu tenho. Primeiro chamado disco independente do que fizeste. Porque hoje os caras gravam, né, e acho que é como hoje uma barbada gravar. Hoje o cara é na casa dele, tem um notebook, e o cara grava um disco. Naquela época eu vi ninguém vendendo carro, né, vendendo isso, aquilo, pra poder fazer um disco. O vinil. O vinil. Se tu fizesse na Izaec, né, eu fui naqueles que comprei, não era a internet, vaquinha, a gente comprava o papelzinho, tá. Hoje tem um nome charmoso hoje de crowdfund, né. Crowdfund, uma coisa de crowdfund. Foi assim, quando tava nessa gravadora chamada Izaec, a gente assinou um contrato pelo disco Paralelo do Trinta, de 78, e eu comecei a gravar o Faz a Cabeça, e a promessa desse contrato era gravar um LP, quer dizer, gravar um disco, cada artista, daqueles seis que participaram do Paralelo do Trinta. Do Paralelo do Trinta. A Izaec fecha, termina. Aí me deram de indenização, 40 horas de estúdio. Peguei o Plauto Cruz, Azinho Otanásio, o Batista tocava comigo, que eu parou o LinkedIn, o Grupo do Olho da Rua, um pedaço disso, um pedaço daquilo, o Paulino Soares, o De Santana, fomos lá e gravamos, usamos as 40 horas assim no seu, esgotamos as 40 horas. Peguei umas fitinhas a cassete e fui visitar a minha tia, o que morava no Rio, e o meu tio que morava em São Paulo, pra distribuir pras gravadoras. Aí fiquei, o que deu o dinheiro, passei um mês em São Paulo, o mês no Rio de Janeiro, acabou o dinheiro e voltei. Dei as fitas pra todo que é gravador. Chegava pro gravador, passa a manhã aqui pra covelar, dois dias depois, chegava lá e o cara, escuta tua fita, mas o que é o tempo do Julinho? O que é naba? O que é tri? Legal. Que legal, naba, tinha muita expressão, trolho. Trolha, o que é trolha? Esse aí tá muito atrolhado, era muito cheio de gente. Ou trolha como se fosse um imbecil. Tem muito trolha na jogada, tem muito xarope, um idiota na jogada. Então, não tinha ainda o dicionário do Fischer, que é aquele dicionário de Porto Alegres, tinha que dar junto um negócio aqui pra ele. E aí, como essas músicas que eu tava falando antes eram muito cronofóbicas, porque elas estavam com medo do tempo, porque já tinha essas músicas lá de 75, 76, 77, então falando de 79, 78. 78, né? E aí, quando eu gravo esse disco, e aí vou pra lá, e volto com a fita. Não consegui nada. E a música, e o disco ali parado, né? O disco pronto? O disco pronto numa fita cassete, né? E volto pra casa e tá, Ana Taborda, que era uma diretora de teatro, aqui tu vai te lembrar dela, Ana Taborda, e dando uma entrevista, que ela tava lançando um livro sobre teatro, o livro dela, não me lembro, e ela tava lançando o livro de uma forma também independente, e ela tinha, ela então usou uma estratégia super bacana, que era notas promissoras. Tu comprava a nota promissora e receberia o livro depois. Eu achei genial, cara. Tá, tá aí o meu lance. Não usei o nome notas promissoras, em respeito, mas trunguei a ideia da Ana Taborda. E ligava pras pessoas, tipo rifa de colégio, sabe? Sim, sim, sim. Ligava pra pessoa, tu compra um disco meu, compro, só que tu não vai receber agora, daqui a 30 dias, daqui a 3 meses. Tu pode vender pra mim e vende, mas me diga exatamente o que tu vai vender. Eu ia vender 20. Vende pro teu pai, pra tua mãe, pro teu tio, vendo. Então, é 1 e mais 4? É 1 e mais 4. Não me diz que vai ser 10. Entendeu? Aí botei na ponta do lápis tudinho, precisava vender 150 bônus pra dar o preço do vinil. Pra prensar o vinil. Aí a Cápolis, Antônio, que trabalha... Prensava aqui já, Nelson? Não, prensava em São Paulo. São Paulo, tudo lá, não. Na Continental, pensava. Ali, aí o Luiz Antônio Catafeço, que o pai dele trabalhava lá, o Adão Juvenal de Sousa, aí conseguimos fotolito pelos fornecedores da MPM, a capa... A MPM, eu trabalhei em 82 na MPM. Então, o Adão Juvenal de Sousa, o Adão Juvenal de Sousa, o meu sogro da minha irmã, que é falecido já. Aí eles conseguiam fotolito, essas coisas caras, né? A capa... A capa, eles fizeram errado aqui na gráfica, ela ficou... É 30 por 30, um LP, né? E ela ficou 35 por 30. Então, era interessante, parecia uma jogada de marketing, que botava naquele balcão que ficava aqueles discos assim, e ele ficava saliente, parecia uma grande sacada. A foto é aquela, tu caminhando, na Roda Praia, me tomando socado atrás, assim, né? Exatamente. Esse tem... Armadilha tá nesse disco? Tá nesse disco, Armadilha, temos o Julinho, tá nesse disco. Armadilha, ela vai pro... É do Verdes Anos que ela participa? Participa depois do Verdes Anos. Do Verdes Anos, né? Ali te matou, né, Pô, tu fazia parte dessa turma. Eu tocava Armadilha na noite, sempre, né? Eu adorava, adoro aquela música. A gente fazia parte de uma turma e tu tava ali junto, que era uma turma fantástica, porque não era só na música. Não tinha o pessoal do teatro, o Vente-se em Sonhos. Tinha o pessoal do teatro, então tinha vários grupos, o Cascão do Abacaxi, o Luciano Alabássio, tinha o... os guris do cinema, o Nelson Nadotti, o Nelson Nadotti, o Givassi do Brasil, o Jorge Furtado, essa turizada tava toda começando. Eu sou um pouco mais velho do que eles, assim, mas estavam todos começando. Foi uma geração muito rica em Porto Alegre, né? Então era interessante, assim, porque a gente ia no show de Giba-Giba, ver tu tocar lá com o Giba, ia todo mundo naquele show, que era o mesmo show que depois iam ver o Raul ou eu vi o Bebeto, era uma... A cidade andava mais ou menos conjunta, né? Na hora de Viana, e encontraram as pessoas em todos os locais. É, porque tem um fato que poucas pessoas se dão conta, Nando, é que ali no Bom Fim tinha 25 mil alunos da URGS, ou do interior, ou de Porto Alegre. 25 ali. E vinha um especial lugar. Depois, quando vai beber a mão, tu acha que nós íamos estar passando por essa situação agora? Se nós tivéssemos 25 mil alunos da URGS ali? Seria diferente? Claro! Entendeu? Dispersou. Dispersou. Tanto é que o Bom Fim hoje virou Cidade Baixa, entendeu? Foram pra lá. Mas ali no Bom Fim, ali, pô, olha o Alasca, olha o que era o Capacetentro, os bares, a reitoria da URGS, o que era a reitoria ou o Araújo Viana. Me lembro de ele que tinha uma... Unimusica, Seis e Meia. Seis e Meia. Fantástico, né? O projeto Pixinguinha. O próprio Araújo Viana, né? Então, aquilo ali era uma apropriação da cidade, entendeu? A cidade era propriedade dos estudantes. A cidade retumbava, né? E a cultura estava junto disso. Foi trilha sonora disso. Entendeu? Ah, não. Tocava legal, as músicas são bacanas. Não. Todo mundo ali, sabe como é? Imagina, o Giba não tinha gravado, mas todo mundo sabia decorar uma cidade, um país, um lugar. Entendeu? Todo mundo sabia decorar. Depois que ele vai gravar, quer dizer, só a memória das pessoas já contia que era um... É chato de falar assim, porque chama-se meu tempo isso, né? Mas isso dá um respaldo para as outras gerações. Quer dizer, tem ali um território onde frutificou muita coisa legal, entendeu? O que o Nelson está dizendo, que o Nelson consegue entender. Hoje, cara, fazer um show, o Lúcio Santos vai fazer um show, o cara já ouviu duzentas vezes a música dele, os caras cantam porque está aqui dentro. Por meio óbvio, né? Ele pode até os noventa anos fazer show, o pessoal vai lá e canta. Nós estamos falando de uma época em Porto Alegre onde a galera... Eu ia nos shows do Nelson, a galera cantava as músicas todas. E tinha talvez uma gravada, duas gravadas, né? Não se tinha no rádio rodando e tal. Isso aconteceu contigo, aconteceu com o Giba, o Bebeto Alves aconteceu também, tem muita gente. Me lembro que eu fui no teu show uma vez na Álvaro do Carvalho, cara, e fui ver teu show. Ah, ali na frente do Renascença ali. Pô, conheci teu pai na época, tudo. Foi genial aquele show, cara. Ali é onde era o Renascença, ali do lado, naquela teatrinha. Sim, ali. Todo o pessoal do Vende-se Sonhos lá. É isso. Fantástico aquele show. Pô, me recordo como se fosse ontem de tarde mesmo. Ô, Nelson, a gente estava falando assim da chegada dos anos 80, a gente já falou sobre isso, até escrevi uma vez no jornal sobre isso, que é o que se chamou da MPG, né? O grande patinete estava na... Ayrton dos Anjos estava ali naquele meio e reuniu uma geração que eu acho uma geração brilhante de compositores, cara. Aquela geração que está ali, uma geração brilhante, que fez show no Rio, que foi um sucesso, gravou depois um disco, mas até um pouco diferente do que foi a primeira. gravadora, né? Mas era uma geração muito forte. E pra mim, que estava ali vendo, ele veio muito com o surgimento do rock no Brasil, né? E com uma coisa meio imposta pro gravadora. Então eu vi que todos aqueles caras que eram solo, que não era banda tal, que tinha um nome, né? Eles começaram a ser meio que escanteado. Totalmente. As rádios alternativas, a Ipanema, que antes era bandeirantes, antes de ser Ipanema, era bandeirantes, ela tocava qualquer, ela tocava música alternativa, samba, reggae, rock, o que fosse. Daqui a pouco, alternativo, virou só banda de rock novo. E uma galera meio que, eu acho que, pô, nós tínhamos tudo pra essas gravadoras. Acho que tu chegou a assinar com a Ariola, né? Ariola, em 85. Em 85, né? A música que eu adoro, aquela Força d'água, né? É, Força d'água. Mas eu acho que houve assim uma segregação. Foi, foi em todo o Brasil isso. Porque quando eu tô na Ariola, ali em 85, eu peguei o último pincel, sabe? tanto é que não aconteceu muita coisa com o disco. Porque, eu tava circulando lá, mixando o disco lá no Rio, e escuto um papo dos diretores de musicais lá, na gravadora lá, do Mazola, e tal, um papo assim, deu pros cantautores. Agora é só banda. Acabou. Nós temos que ter banda. Canta-autores. É, canta-autores é o que faz as vozes volando. voz volando. Tanto é que tem um hiato tão grande que vai surgir. O último, acho que assim, que ficou grandão ainda, que pegou tranquilamente isso, foi o que? O Djavan. Eu ia dizer, é a lembrança que é o Djavan. Eu lembro, Nelson, ginásio de esportes, tramando aí, um show Caetano e Gil, e eles apresentam o Djavan. Eles trazem o Djavan como uma novidade pra aquele show. Pra mim, eu acho que é o único que conseguiu. Tanto é que tem um hiato que depois vai vir Lenine. Bem depois. Bem depois. Estão falando desse hiato dessas bandas que tu falou, né? Porque a indústria tirou pra fora, assim, a música negra do Brasil sumiu nos anos 80. Os nordestinos voltaram pro Nordeste. Desapareceu da música. Chico César, só vim depois. Bem depois. Bem depois. Então, foi um filme bem de indústria, assim. Foi mundial, foi rock em rio, foi um divisor de águas mesmo, assim, é bom. Eu mexo muito com a Ipanema sobre isso, quando falo da Ipanema. A Ipanema, se foi lindo até agora, valeu. Entendeu? Quer dizer, eu sempre cobro isso. Se criou, a Ipanema é fantástico, mas ela virou a rádio rock. Antes dela ser a rádio rock, ela era uma rádio alternativa. Ela rodava tudo. Tocava o Gismonte. Berto Gismonte, Hermeto Pascoal. Que tocava o trenzinho caipira com cinco minutos de duração. Entendeu? É que é o seguinte, não dava grana. Esse era o negócio, entendeu? Aí o rock em rio começou a dar grana. Começou a ter surf shop para anunciar. E eu entendo os caras. Um dia eu falei para o Mauro Borba isso aqui. Cara, ia ser difícil para vocês rodarem armadilha mesmo, que é uma valsa. E aquele tempo de julinho é uma marcha rancho. Entendeu? Então, não casava mais com um grupo de rock do sul da China ou do interior da Rússia ou da Jamaica, da Jamaica não, dos Estados Unidos, sabe? Do Oregon, entendeu? Os caras rodavam rock em rio de qualquer lugar. E essa foi a... Foi assim, porque é difícil de falar, porque essa foi uma forma de que... Eu nunca me identifiquei, não com rock em rio, eu nunca me identifiquei com nenhum gênero, especificamente. Eu nunca fui fóbico, quando voltando a falar dos canalinhos, eu nunca fui fóbico a nenhum gênero. Quando eu pegava o violão, eu tinha escutado de tudo já. Da jovem guarda, era um garoto que, como eu, que depois vai gravar o Gênesis Havaí, eu cantava em 65, pelos incríveis. Sim. Entendeu? Quer dizer, a gente cantava de tudo. Quando eu pegava o violão pra tocar, eu não era fóbico a nenhum gênero. Se saía a Bossa Nova, se saía a Bossa Nova, se saía o Macha Rancho, se era a Bossa Nova, se era a Valsa, se era a Valsa. E até hoje, assim, não sou... Sabe, qualquer gênero, se é rock and roll, é rock and roll. Não, não é meu estilo, não faço isso. Não, era o meu jeito de caminhar. Eu não conseguia enxergar a música de outra forma, sabe? Porque, às vezes, quando a gente vai enxergar a música, tu não te enxerga nessa música, né? Eu me enxergava em tudo, que é tipo de música, sabe? Uma coisa, a música é tão dentro de mim que eu não enxergo ela como uma coisa, assim, entendeu? Então, essa relação que eu vejo, assim, que se deu em Porto Alegre, foi a relação da indústria mesmo, entendeu? Que sucumbiu a Ipanema, sucumbiu todas as rádios, em função de grana mesmo, se continuar rodando isso, é que nem... Mas agora, só que interessante, olha só como interessante, mas só que eu tô na ariola, só pra dar uma relação... A ariola era uma das maiores... É, mas olha só que... Como é que chama-se isto? Que ironia do destino. Eu não rodava na Atlântida, entendeu? Porque eu era chinelo pra Atlântida, era música independente e tal, entendeu? É porque, assim, a Ipanema rodava maconheiro, uma coisa absurda, rodava de esquerda, e Atlântida era uma coisa mais capão, Atlântida, nome, entendeu? Uma shampoo normal, era assim, né? E quando eu entro na ariola, a própria Ipanema me viu, pô, esse cara ficou grandão agora, entendeu? Tu fica muito, muito assim, como é? Mascarado. Agora tu tá no stream, entendeu? No grande stream, então tu não é mais, como é o... Não é mais parte, não faz mais... Não é uma alternativa. Não é mais parte da turma, entendeu? Uma coisa absurda, assim. Mas aconteceu isso, era notável isso, se percebia isso, que a minha relação com a Ipanema foi sempre tão imensa, sabe? Eu tenho um maior carinho pela Ipanema, entendeu? Até hoje tenho, entendeu? Mas eu notava isso, que eu tava me tornando um estreio no ninho, entendeu? Eu tava indo pro caminho da indústria, que eu tinha me dobrado, eu tinha fazia música independente, entendeu? Então eu tirei, sabe? Uma coisa muito, assim, mas é uma coisa muito Porto Alegrense, bem de província, né? Então, quando rola isso, eu passo a rodar, por enquanto, que pareça, sabe aonde? Não sei se por Jabá ou não, eu passo a rodar na Tântida. Por Jabá, tu diz, da Ariola. É, pode ter a vida, inclusive, entendeu? Porque não sei, eu não conheço, assim, vamos botar uma granada. Como foi quando te ouviu na Tântida? A gente ligou pra me dar? Eu não sei se em Porto Alegre eu rodava, mas no interior eu rodava muito. Quando eu cheguei em Passafundo, uma vez, pra fazer um show, as pessoas sabiam todas as músicas que o pessoal da Ipanema não sabia, sabe? Como é essa força d'água, que é... cantando em Passafundo, tinha mil e tantas pessoas, um show de DCE, assim, estudantes, né? Todo mundo cantando, mas como é que rodava na Atlântida? Rodava no interior as minhas músicas, Pátria Mãe. Que interessante, né? A Ipanema rodava na grande Porto Alegre, ia à Atlântida, mas rodava em todo o interior. E eu era muito puto com a Atlântida, porque, porra, teve um show, eu já contei isso até pro Nando, pro Nando, pro Nando, pro Nando, pra ti, pro... pro pessoal da Ipanema, mas eu contei pro... 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 Como é que eu contei? Uma história? Que quero... Eu tava... Tinha um show no Teatro Presidente. Tava lotadaço, né? Falecido Teatro Presidente. tipo, pô, tava lotado, cara. Olha só a minha petulância, Nando. Eu cheguei lá e pedi... A mim constante. Eu pedi quatro datas, pedi quatro noites, cabia mil pessoas naquele negócio de casa. Eu fui lá e pedi quatro noites. Quero quinta, sexta, sábado e domingo. Pode ser. Eu tinha lotado... Eu lotava as quatro noites. E aí a Ipanema foi fazer a transmissão de lá e tal, né? O Mauro Borba, é isso que eu quis falar. Eu falei essa história pro programa do... pro podcast do Mauro Borba. E aí... É um colega de faculdade. Aí no meio do show, cara, eu desanco o pau na pelântina. Porra, a Ipanema é foda. Porra, do caralho, vocês estão aqui porque essa rádio toca a gente. Porque eu não queria rodar a mim, eu queria que todo mundo rodasse, eu queria que todo mundo fosse no Zafra, pagasse o colégio, pagasse creche, eu queria que o pessoal vivesse de música. Não tava nem, sei lá, eu, eu... Quando eu tocava, eu tava tocando giba, tava tocando bebeto, entendeu? Era essa relação, assim. A cidade ter sua trilha sonora e não cantar a Cidade Maravilhosa, de repente, no baile da cidade. Isso que eu tinha medo, e tenho até hoje esse medo, né? Então, eu desenquei o pau, eu tenho que rodar o pessoal daqui, cara. Que merda é essa? Por que essa fobia com o pessoal daqui, né? E dizem que... Mas toquei o pau. Quem é que tá na plateia? O Raul Vangra tinha chegado do Rio de Janeiro e convidou um grande amigo dele pra ver esse espetáculo. Sabe quem é amigo dele? O Pedrinho. Pedrinho Sroski. E tá lá na plateia, entendeu? Cara, então, de tanta... Eu nem sabia, né? Mas de tanta... Assim... Justificativa que eu estava... Como é... Engordado, entendeu? Eu tava montado numa... Tava ali a plateia. Se a Ipanema rodava. E as pessoas... E o teatro tava cheio? Por que não roda? Não, por... Assim, tá aí o justificativo. Quer dizer, tá aqui a prova. Se rodar, o pessoal é bom. As pessoas não são surdas, escutam coisa boa, eu gosto, não tô aqui vendo o show. Essa era a minha... Essa... Montado nessa... Nessa... Super verdade, né? Verdade, né? E essa... Depois o Raul me contou essa história, disse, puta merda. Um ano depois, cara, isso aí é 83, 84. Um ano depois, 85, 86, a Ipanema para de me rodar. E a trancha passa a me rodar. E a plancha passa a rodar. A Ipanema para e a... Olha só o que... Pra mim foi uma super ironia, assim. Adorei ficar... Participar dessa história, entendeu? Da minha cegueira, que eu era super apaixonado pela Ipanema. E gosto dela até hoje, sobre a forma que ela fez, o Nilton Fernando, ainda tempo da Bandeirantes, e o do Mr. Lee, do Júlio Flores da Continental. Quer dizer, eu sabia dessa importância, da coragem, do não pusilame em rodar a música daqui. Não vamos rodar, rodar só um trechinho. Toca só um pedacinho. Muito obrigado pra tua presença. Depois nunca mais toca. Sempre foi assim. Sempre foi, sabe? Tu sempre participa dali. O Nilton foi um cara muito importante nessa ideia. Muito importante, é. Essa ideia foi de tocar tudo. E bancou isso, entendeu? Bancou essa jogada, né? Foi fantástico. Pô, só existe por causa da Continental, e da Ipanema, e da Bandeirantes. Só existe por causa deles, entendeu? Que rodavam, rodavam fitas. Então isso é uma importância enorme pra história da música do Rio Grande do Sul. Eu tô com 68 anos. Porra, parece que eu tô contando uma coisa de... É, coisa velha mesmo. Você tem mais de 40 anos essa história, né? Pra que que tá falando esse velho aí, entendeu? Não, é 40 anos, mas justifica um monte de compositores hoje. Justifica a... Como é? Justifica a cidade ter um... Ter uma paisagem sonora, que hoje quem faz é a FM Cultura. Quer dizer, a cidade tem que ter... Sabe, Nando, tu anda e caminha pela rua, e tu vê assim um... Como é? Um monumento que tu reconhece. A tua geografia, os morros, o Morro Santa Tereza, entendeu? Morro Partenon lá. Tu reconhece o teu rio. Isso é uma paisagem geográfica. E tu te sente dentro dessa paisagem. Tu é parte da paisagem, e tu é a paisagem, quando tu caminha. E a música é a mesma coisa, é uma paisagem sonora. Uma paisagem que tu escuta, tu reconhece a nossa dicção, do que a gente tá pensando, do jeito que a gente fala. Essa coisa de empacotar na hora de vender, Nelson. A gente vê até na internet hoje. Quanto mais te segmenta, mais tu tem um público fiel e cresce e tal. No Rio Grande do Sul, a gente nota assim, a música regional, tradicionalista, nunca perdeu. Tudo que é cidade do interior, agora não sei como é que era, mas durante anos, a gente acompanhou as prefeituras, todas tinham festival, e tinha que ser só música gaúcha, se o cara chegasse com algo diferente, queriam dar o sujeito, botavam um plug, não podia valer nada. Era um traidor. Era um traidor da causa, né? E depois veio o rock, que também é uma fatia, bem segmentada. Claro, claro. E esse, como é que é o nome que o cara deu? Canto autor, né? Canto autor, né? Canto autor, né? A música popular brasileira, nós chamamos de MPG, a nossa gaúcha, mas é brasileira. Porra, tu fez uma valsa, daqui a pouco tu faz um samba, daqui a pouco tu faz uma coisa mais pop, né? E parece que isso fica meio perdido na nossa cultura. Fica perdido, é. Não sabe como... O neguinho gosta de escaninho, né? Gosta de gavetas, né? Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. E sabe? Vai colocando... Estou jornalismo, tu sabe, né? Todos os movimentos, os rótulos, tem uma empresa que dá o nome, né? Claro, claro, claro. Perfeito. E essa é a relação, quer dizer, eu me arrependo de muita coisa, mas não me arrependo do que eu fiz. Me arrependo, sim, porra, por que que poderia... É que tu nasce com os teus contemporâneos. Não te arrepende, né? Nem gosto de falar ou fala. Posso, posso falar. Me arrependo de ter feito pouco, de podia ter feito mais. Uma vez eu estava... Mais o quê? A nossa geração podia ter ladrilhado mais, mas como a gente nunca teve meios de produção, a gente sempre dependeu que o Nando Gross, dentro da RBS, às seis da tarde ou antes, na Band, tinha a desfacetez de me rodar 230 segundos, entendeu? Aquilo era um gesto de coragem, entendeu? Porque se rodasse ali, podia cair a audiência. Quem é esse cara, entendeu? Quer dizer, então esse dado de coragem, nós tivemos assim, como é que eu digo assim, tem uma... A gente foi soerguido, vou usar uma metáfora bacana, a gente foi soerguido, a geração toda da música, da arte em local aqui, a gente foi sempre soerguido por palafitas românticas, que estão em lugares chaves, sabe, o Joias Fonseca na Zero Hora, o Nando Gross, quando trabalhava em lugares chaves, numa rádio, na Guaíba. O Silvio Lopes lá atrás do Correio. O Silvio Lopes. E assim tantos que... O Fernando Vieira, o Sábio... Vou pecar por omitir nomes. Quer dizer, mas nunca com a indústria. A indústria nunca fez parte da gente. A gente não teve indústria. Mas o que é que a coisa não? Não temos indústria. A indústria significa quando exista, quando pode existir uma interdependência financeira. Quer dizer, a Globo necessita do meio musical, as gravadoras também. A novela roda uma música, a gravadora ganha, o artista ganha. Quer dizer, existe uma interdependência. O meio musical, a indústria no entretenimento, junto com a indústria fonográfica, junto com as novelas. Quer dizer, a indústria move, o cinema move isso. Aqui a gente tem um filme, dois filmes, três filmes por ano. Quando tem... Quer dizer, a nossa música participa de uma, duas, três. Não temos uma indústria que... Uma vez eu estava vendo... Participaste recentemente, né? De filme, né? Uma produção tua. Eu fiquei sabendo. Tu com a tua esposa, né? Não, não. Ali foi um lance da... Da... Como é que foi? Mas é filme? Não, não foi. Tu está falando, eu acho que não sei. Eu estou falando de outra coisa, então. Não, eu participei de um filme que foi bacana, que foi o Armadilha. Entrou depois, por causa do Paulinho Nascimento, que era música, te lembra? Que Santa Maria. Ele fez um filme... E o Zé Cabaleiro gravou o Armadilha para um especial da Globo, da GNT, chamado... O Zé Cabaleiro gravou ele. É, aham. Eu não ouvi isso aí, queria ouvir. Até vou te contar esse fato, é. Vou te contar esse fato que é interessante, que vai remeter a tudo o que a gente está falando agora, resumindo, né? Terminei de falar dessa independência, mas tem o lance da... Dessa coisa de um streaming, né? Porque eu estava fora desse processo. O Zé Cabaleiro foi o seguinte, o Zé Cabaleiro, quando eu era a P.A., lá em São Luís do Maranhão ainda, teve um cara que saiu daqui de Pelotas, levou uma fita com o pessoal daqui, isso é anos 80. O Zé Cabaleiro tem uns 14, 15 anos na época. E esse cara que saiu daqui de Pelotas, leva uma fita que tem Bebeto, Vitor Rami, eu, Cleto Credir, Ney Lisboa, fez uma fita e levou. Que geração, meu. Olha só o time que está sempre. E essa fita vai para o Maranhão, cara. Vai para o São Luís do Maranhão. E essa fita, ela é copiada dezenas de vezes, o pessoal gosta. Eu não sabia dessa história. Aí, quando o Zé Cabaleiro já tinha feito sucesso, então vem a Porto Alegre, me liga, o Zé quer falar comigo. Não, pô, ele quer conversar contigo e tal. Quer te dar um disco de presente e tal. Pô, legal. E quer saber se tu pode participar do show dele no Teatro Pinhão. Não lembra o Pinhão? No Pinhão. Pô, legal, cara. Nelson, qual é a música que... que eu posso cantar tudo, que a gente pode cantar juntos. Pô, não sei. Eu sei essa, eu sei essa, eu sei tão bonita a voz. Era uma díria. Por causa dessa fita. Ah, ele te disse que ele sabia já. Eu sabia por causa dessa fita. Tão bonita a voz. que ele tinha ido com o seu filho de adolescente, de 17 anos, mais ou menos. E aí o pai, olha, esse cara que ele falou aí, que ele vai tocar a música dele, é filho do... é casado com uma colega minha. E ele disse pro pai, pai, como é o nome desse cara mesmo que o Zeca falou? É, Nelson Coelho de Castro. Ele pegou o Spotify, pish. Pai, esse cara não existe. Você não tava no Spotify? Pô, achei demais aquela frase, achei linda essa frase. Esse cara não existe, cara. Achei maravilhoso. Pô, eu tô fora mesmo. Aí tinha um amigo nosso lá aí, que é o Luciano Mello, que tava me procurando no Spotify. Pô, o nosso não tá. Eu ponho pra... Botar a música no Spotify, não é um saco, tem que ter uns parâmetros lá. Um monte de bagulho burocrático e qualidade de vídeo, qualidade de impressão dos tantos megas. E eu não sabia fazer aquilo. Eu e esse, o Luciano Mello, ele e o companheiro dele, o Patrick, colocaram todas as minhas músicas na internet. Então agora eu existo. Agora tu realmente existe. Tu cara botar Nelson Coelho de Castro, aparece. Agora aparece. Tá todas as músicas lá. Então é interessante isso, dessa coisa que tu falou há pouco, da dificuldade de fazer um disco. E agora, sabe, tá em nuvens. É uma coisa interessante. Não tem mais um encarte, tirar um encarte. Sim, o cara hoje consegue ele se autoproduzir, né? Fazer o... Tu tá lidando bem com isso, Nelson? De fazer isso. Tu tem frequência, tu grava pra internet, pra Spotify, tu faz assim. Sim, sim. Principalmente em rede, né? Toda semana eu coloco alguma coisa na... Ou no Instagram, ou no Face, coloco toda semana. Coloco um vídeo, boto um papo, boto uma música. Toda semana. Faço a manutenção disso, né? Pra falar... Aí tem uns lives, tem uma bastante curtida, às vezes não tem. Ô Nelson, tem um cara muito ligado, assim, com periferia, com carnaval, com futebol, né? Com a negritude, né? Falasse há pouco no Giba, uma coisa que me incomoda, eu vi outros grandes artistas, que todos merecem grandes, que a gente perdeu, que morreu. Sim, sim. Eu acho que o Giba foi meio que esquecido, você não... Eu fiquei frustrado com... Não é frustrado, pô, a gente fiquei muito triste quando o Giba morreu e tal, mas eu tive até falado, eu estive lá, conversei com o Edu, com o pessoal... E eu acho que não se fala, né? Eu vi outras pessoas que morreram, brancos, né? Que foi assim, nos caras, e o Giba, meio que foi escondido, uma coisa assim, meio que secreta, né? A gente falou, mas assim, não foi uma coisa falada. É que nem o carnaval, né? O carnaval... Onde é que tá o carnaval, né? Eu tiro um sarro disso... Eles queriam... Eles... Quando a gente sai daqui, a classe média sai daqui e vai pra Bahia e acha os negros de lá maravilhosos, mas desde que os negros maravilhosos fiquem por lá. Sim. A nossa classe média aqui, quando direi... A classe média que podia fazer esse serviço antropológico, que nem o Rio faz, a classe média se mescla ali com... Uma coisa chamada... Errada, mas é comunidade, entendeu? Mas se mexe ali, se intercambia, se toca, é bole naquilo, bole no carnaval, bole, toca naquilo. Sim. E aí a gente tem corte durante muitos anos, foi corte durante muitos anos e não tem uma xenofobia tão forte com a negritude. Já aqui, a nossa classe média vai pro litoral, Nando, entendeu? Durante o carnaval e quando o carnaval eclode aqui, existe aqui, a média participa dele enquanto ele dura. A classe média que poderia costurar isso tá de costas pra cá. Volta em março. E aí o carnaval acabou. Fizeram um... E o carnaval continuou o ano inteiro. Mas empagotaram o Porto Seco, vai ser um... Não podia ser mais longe que o Porto Seco? Não, eles tentaram o mais longe possível. Mas seria, lembra, uma passarela de eventos. Todos os grandes eventos de Porto Alegre iriam pra lá. Inclusive a semana Farroupilha. A semana Farroupilha. Só o carnaval correndo pra lá. Todo ano é uma correria pra tu organizar, pra ter o PPCI, pra conseguir fazer, porque nunca terminaram, não tem estrutura nenhuma. Nelson, tu vai lembrar mais que eu, mas eu lembro de, assim ó, ia ser, tipo, amanhã ia começar a venda de manhã dos ingressos do carnaval. A gente dormia na fila. As pessoas passavam. Hoje, os caras estão te dando ingresso. Vai no carnaval, vai no carnaval. Longe, tem que pegar dois ônibus. Imagina o pessoal da Zona Supra aí. A cidade, a cidade... É um pouco de racismo, né? É claro. Totalmente, totalmente. É racista, com certeza que é. Vamos andar pra lá. Não, como tá acontecendo agora nesse país, nesse momento, sabe? Um preconceito racial e racista dos mais ferrenhos, né? Porque a cidade, a cidade às vezes fica escutando uns programas, vem cá, os neguinhos, querem ladrilhar tudo. Parece que a cidade tem que ter só farmácia e supermercado. Sabe? Não precisa cultura, não precisa... Tendo farmácia, shopping e supermercado, acabou... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pra que, mas... E duas ou três marcas de farmácia só, né? O Teatro São Pedro ficou fechado 15 anos, Pedro, Neandro. 15 anos o Teatro São Pedro ficou fechado. E a cidade fez algum movimento? Paguei, parou uma rua. O Teatro da Hósper ficou fechado aqui, ali da Independência. Tá ainda, né? É? Sim, entendeu? Agora a Hósper tá lá. O Teatro... Como é o... Uma vez tava caminhando... Isso que fecharam, né? O Teatro de Câmara fechou. É, imagina aqui, o Teatro de Câmara, imagina só. Tá lá o violão do Túlio Piva lá numa parede lá. Quer dizer, a cidade é fóbica à felicidade do outro. Fóbica. Fóbica. E eu tiro um salvo que mesmo assim a cidade copula, copula e faz artistas. Copula, copula e faz artistas. Entendeu? Mas ele é fóbica. Fóbica é cultura. Fóbica é... Um filme triste, assim. Vinha caminhando pela Osvaldo Aranha, inverno, assim, e via aquela nave estacionada na Redenção, sabe? Caindo aos pedaços. A Osvaldo Aranha? Caindo aos pedaços. Entendeu? Aquela nave. Dá pra escutar ainda o eco de 5 mil pessoas vendo o concerto da 1812 com a Ospa. Dá pra escutar o eco do João Gilberto cantando ali. Dá pra escutar o eco do Explode 80. Sabe? Aquela coisa assim, aquele fantasma. Sabe? E ficou fechado durante muitos anos. Entendeu? Agora reformaram tudo, mas o contrato foi absurdamente ruim. Entendeu? Eu não posso fazer um show no Áreo de Viana. Ficou inviável? Inviável. A prefeitura que tem umas datas custa uma fortuna como se fosse alugar aquilo. Então a prefeitura tem que alugar o som dali, a luz dali. Entendeu? Não tem franquia. Uma vez o teu grande amigo, olha só que maravilha, o teu grande amigo, Gilberto Amaro do Nascimento, o Giba Giba, vinha caminhando pelo Oswaldo Aranha ali pelo Instituto de Educação e vinha passando numa Brasília o Carlinhos Ratlip. Ele e o Toneco vinham caminhando e o Carlinhos Ratlip, aquele pessoa maravilhosa, tinha estragado o carro dele. Então o Toneco, o Giba empurraram a Brasília até pegar, botou o segundo ali, pronto, pegou. e o Giba ao se despedir do Carlinhos, porque aí depois de empurrar ele estava mais ou menos na frente do do Aréu de Viana, a Brasília dele. E o Giba diz assim, vamos fazer um show aqui no final do ano? E o Carlinhos, vamos. O Giba, então tá, vou entrar aqui. Entrou lá, que tu quer, Giba? Tem uma data aí para ele fazer um show? Quando? Pode ser em janeiro? Pode. E fizeram. Eu participei desse show, entendeu? Chamava-se Sobrevivendo Juntos ao Tempo da Borboleta Craft Mesa, porque o show, o Giba tinha um show chamado Sobrevivendo. Você lembra? Show Sobrevivendo. E o Carlinhos tinha o No Tempo da Borboleta. Eu tinha o Juntos que era o disco e o Bebeto tinha lançado uma música Craft Mesa do Festival da Shell lá na época. Juntamos os quatro nomes e fizemos um espetáculo lá que foi o primeiro show que o Borghettinho fez em Porto Alegre. Entendeu? Quer dizer, olha só, eu conto essa história para dizer da não-burocracia da época. Que era acessível. e agora pode fazer um espetáculo. Se um teatro que é do município ele não cumpre o papel de colocar na roda o pessoal da cidade, bom, então não tem por que existir. Se é só para trazer grandes espetáculos eu vejo as pessoas falando do dinheiro, sabe o negócio do dinheiro público, né? Eu acho tão gozado quando os caras falam isso. Não, porque é dinheiro público. A palavra ficou tão desgastada, dinheiro público, que o dinheiro público é uma coisa. Não, dinheiro público é grana do povo. Grana não é dinheiro público. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro que tu vai lá e paga imposto na pastilha que tu comprou na merreca que tu comprou. Um dinheiro de batata tem ali uma grana de 10 centavos, 5 centavos. É grana que não pertence a ninguém. É do povo. Aí tu pega que é a hora de vena e tem dinheiro não público. Tem grana do... Chama-se esforço público essa grana. É dinheiro a partir do esforço público, do trabalho, do suor dos neguinhos. Aí eu digo, não, porque é dinheiro público. E aí vão falando, não, porque eu tenho 1.1 bilhão, não sei o que lá, porque 3, 4 bilhões, não sei por quê. Aí o orçamento de 4, 5 bilhões. O que é isso? Que fortunas são essas? Que dimensões de grana são essas? Que coisa maluca é essa dos orçamentos? Aí tu faz... Eu não consigo fazer um teatro, não consigo fazer um espetáculo, não consigo... E aí fica uma coisa chata que eu estou me sentindo agora, que é o seguinte, fica sempre um papo de mágoa, de uma visão de um canalha rápido no gatilho, que fica uma visão de mágoa, de recentista. Não, cacete. A cidade tem muita coisa para fazer ainda. Aliás, não fez nada, a cidade não está pronta nunca. Culturalmente, não está pronta. Entendeu? O que vai acontecer com o Brasil, Nelson? Agora tem uma eleição na frente e tal. Bom, a gente tem uma decisão, ou a barbárie continua ou não. Não importa essa relação. Eu me sinto muito feliz de estar vivendo essa época, porque foi a época do desvelo. Desvelo. Agora eu sei quem é quem. Entendeu? Estou muito revelado. Entendeu? Eu desvelo. Agora eu sei com quem eu estou falando. Então, hoje em dia eu não sabia quem era. Está aí, entendeu? Agora eu sei com quem tu pode contar, com quem tu não pode contar. E respeito esse desvelo. Agora, é o desvelo. Sabe? Essa noção lúcida. Entendeu? Se nutrir dessa lucidez agora é o que tem que se fazer. Entendeu? Onde é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Sabe? O destino agora está na tua mão, velho. Decide. Tu quer continuar isso aqui? Tu quer tomar croloquina? O que tu quer? Ciência? Não ciência? Quer uma terra plana? Quer dizer... Eu li um negócio desse maravilhoso um dia desse que foi o seguinte, os antropólogos chegaram à seguinte conclusão. Entendeu? Depois de vários estudos, entendeu? Que desde a Idade Média a civilização é canalha. Não tem como, sabe? Era para estar a gente vivendo... Pô, te lembra? Chamando a época do aquário. Tivemos a época de aquários. Sabe? Flores, entendeu? Olha, estamos chegando agora de novo votando as guerras, entendeu? Chegando à direita, à extrema direita. Não digo direita, à extrema direita. Olha só. Está aí, ó. A extrema direita chegando de uma forma avassaladora. Esse desvelho é muito importante para a humanidade. Entendeu? Então, papo diferente agora, né? Essa coisa de projeto político e tal ficou para trás, né? Agora chama a Deus para resolver, né? Conceito de família, algumas coisas que entraram no discurso estranhas, né? Eu estava na imprensa, na Rádio Guaíba, ali e vi, por exemplo, uma exposição do Quirio Museu fechada por uma questão de moral. Eu fiquei pensando, Nelson. Não sei se tu lembra que eu fiz o Maratissade naquela época. Sim, me lembro, claro. Aquela cena da população, todo mundo pelado. Aquilo ali, o MBL, esses caras inteiros invadiriam o teatro. Não deixariam acontecer. Isso nós estamos falando de 82, 83. Tinha uma ditadura, né? Mas eu acho, sei lá, parece que deu uma ré, né? Exatamente. Quer dizer, quando acontece isso aí também de invadir teatro e tal, lá na década de 60, entendeu? Na peça do Chico Bortiolanda. Sim, Roda Viva. Roda Viva, quer dizer, ou do Caetano fazendo show com os estudantes lá, tem aquele discurso maravilhoso do Caetano, quer dizer. Aí, tu imagina que está... Se vocês forem em política como são estéticas. Se vocês forem estéticas como se forem em política, elas estão ralando. E essa frase se mantém eterna, né? Sabe, o dado canal, ele é visceral, né? Ele é uma coisa de DNA mesmo. Ele se mantém. Ele é vivo, né? Quer dizer, a margem das famílias em dos anos 60, dos 100 mil da família católica. A TSP. É, imagina só, quer dizer, o Camisa Verde voltando agora de novo. Sabe, a gente não consegue ultrapassar a nossa civilização para uma outra. Não dá tempo de ultrapassar. E aí se chama isso de comunismo. Uma coisa absurda. Sabe, que comunismo, cara, pálida. Imagina, o Lula é comunista. Da onde, cara? Da onde? Todo mundo é comunista. É. Sabe, uma criancinha, tem um meme, né? Uma criancinha. Eu sou chamado toda hora de comunista. Já me acostumei. Uma coisa absurda. E o maior barato disso tudo é saber que se tu falar, rebater alguma coisa, não drena. Sabe, não drena, bate e volta. Sabe, se torna isso uma pedra, né? Uma pedra que bate e volta. Uma coisa... Adoro saber disso. Adoro que eu sabia que eu estou falando com pedras. Porque aí tem muito trabalho a ser feito ainda. Porque quando imagina uma civilização que começa a se tornar pedra. Cega, surda. e um desejo de felicidade de umbigo, né? Pra mim, eu, o outro lixo, né? Essa relação de se dar conta que eu sou mais. Eu mereço mais, né? Tu não merece, né? Essa coisa da meritocracia burra, né? E aí a gente está, sei que a gente está escorregando por uma pauta chata, mas é o meu maior prazer hoje é ficar cada vez mais lúcido, sabe? me nutrir de lucidez. Cada vez a minha mulher me pega escutando os programas mais de extrema direita. Eu adoro escutar, entendeu? Porque é só sabendo disso. Porque a gente desconhecia. E tem uns monte agora, né? Mas está maravilhoso, cara. É impressionante. Tem que ser documentado isso. Se fosse, tem que ser um... Esses programas têm que ser escutados por documentaristas. Sabe? Tem que ser escutado isso aí. Tem alguns anos... Não, tem que escutar. Imagina, vão estudar isso em seminários. Olha o que os caras pensavam exatamente no século XXI, cara pálida. Olha o que os caras faziam. Nelson, a gente está terminando o nosso tempo. Deixa eu te perguntar. A gente falou aqui, o pessoal quer seguir te acompanhando. YouTube, Spotify, Instagram... é botar Nelson Coelho de Castro e lá rola. É o teu nome, Nelson Coelho de Castro. Põe no YouTube, lá tem uma página com todas as músicas também. No Spotify tem, no Spotify tem Deezer. Já não sei, são tantas nuvens, né? Um monte de bagulho aí. É, eu estou no Deezer e Spotify que eu lembro de cabeça, assim, né? Depois tradicionais, YouTube e tal. Apple... Cara, que bom te ver, que bom gostar contigo. Desculpa a falação. É que... Não, eu estou já acostumado. É que tu é jogo duro, né? Tu faz umas perguntas tese, né? O cara vem... O que que tu acha disso? Que ela abre uma pilha. Cara, que bom te ouvir. Desculpa a falação. Não, foi muito legal. Beijão lá na família, em casa. Igual, obrigado, obrigado. Vem aí, né? Vamos seguir te acompanhando. Quero que tu volte aqui com a tua hora pra gente falar, deixa passar a sua loucura. A gente traz o violão, a gente toca o violão junto. Perfeito. Aí fazê, mano. Perfeito. Valeu, velho. Valeu, obrigado, Nelson. Valeu. Valeu, gente. Estamos fechando aqui. Nelson Coelho de Castro foi o nosso convidado aqui no nosso Opinando Podcast feito aqui na Cubo Play. Quem não tá vendo agora vai poder, vai ficar na plataforma da cuboplay.com.br e também no meu canal do YouTube. Valeu, grande abraço.